A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Rogério do Céu Terça-feira, dia do grupo de oração Essa semana tem muita coisa boa pra nós Tem novenas, novenas no plural Tem missa com a bênção da garganta Rogério, vamos por etapa Calma aí, não é? Calma aí, calma aí Então vamos lá, não é? Hoje, terça-feira Grupo de oração Depois quarta-feira o quê? Quinta-feira o quê? Sexta-feira o quê? É muita coisa, hein Rogério? Coisa boa! Muita coisa boa mesmo, hein Padre? Essa semana, olha, realmente está caprichada, viu? Hoje tem grupo de oração na paróquia São Paulo Apóstolo E na comunidade Nossa Senhora de Fátima Às 19h30 Amanhã tem Terço dos Homens Quarta-feira é dia de Terço dos Homens Homens com o joelho no chão e o terço na mão Exatamente, né? Tá aí então, já falou do grupo de oração Já falou do Terço dos Homens Agora quinta-feira Como que é quinta-feira? É três novenas, é no plural E tem uma cerejinha aí, hein? É, tem uma cerejinha sim É no plural, são três novenas Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Avisa todo mundo, viu? Vai convidando, vai falando pra todo mundo Principalmente pra aquelas pessoas Que não podem participar da novena Porque trabalham aí das duas às dez da noite O horário não bate, né? Então tem essa novena Uma vez por mês Primeira quinta-feira do mês Às nove horas da manhã E é nessa quinta-feira então, hein? Três novenas E a cerejinha é o nosso querido Pierre Antônio Que vai estar aqui com a gente Cantando, rezando, louvando Conduzindo oração Vai ser maravilhoso, gente Pierre Antônio nas três novenas Nessa quinta-feira Ah, e não esqueçam, hein? Levem uma vela pra ser abençoada Pro seu anjo da guarda Porque é a nossa quinta luminosa Maravilha Maravilha, maravilha Mas aí, Rogério Tem sexta-feira, não é? Missa de São Braz Com a bênção da garganta Individualmente É isso mesmo? É isso mesmo, padre Bênção individual da garganta Nas duas missas, né? Depois de dois anos aí Sem a gente estar podendo fazer Essa bênção individual Nessa sexta-feira, então Bênção da garganta individual Em todo mundo que estiver ali na Casa de Maria Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Então, vem rezar com a gente Essa missa tão especial Em louvor a São Braz O santo protetor Dos males da garganta Vem rezar com a gente Vem receber essa bênção Aí na sua garganta É, coisa boa, hein? Em dois horários Em dois horários Vai ser tremendo Vai ser muito bacana, não é? O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A paz esteja nesta casa Neste local de trabalho Neste apartamento Favorecei, Senhor Com a vossa graça A vossa misericórdia Essa família que vos pede A vossa benção Que eles vos louvem Agradecidos Por vossos incontáveis benefícios Guardando-os dos perigos Do corpo, da alma e do espírito E abençoai esta habitação Este local de trabalho Sede vós o refúgio Para todos os que nele moram E trabalham Acolhei-nos, ó Deus Todo-Poderoso Pela intercessão De Nossa Senhora Desatadora Dos nós E dos três arcanjos São Miguel São Gabriel E São Rafael Que a benção do Deus Todo-Poderoso Venha sobre a sua casa Venha sobre o seu local De trabalho Venha sobre a sua família Venha sobre a sua vida Trazendo paz Trazendo alegria Trazendo saúde Trazendo força E trazendo coragem E que a benção Do nosso Deus Também venha sobre esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Do corpo Da alma E do espírito Pai, Filho E Espírito Santo Amém Tranquilinho, né Rogério? Tranquilinho Tranquilinho, Padre Coisa Boa Coisa Boa Coisa Boa